E Leandro, a gente já está se caminhando para o fim da nossa live. Eu queria te dizer assim, o que você gostaria de deixar de exemplo para a tua filha, que ainda é pequena, os teus amigos, a tua família, nessa caminhada, nessa vida cristã, o que você gostaria de deixar para as pessoas? Só para finalizar o outro assunto, uma coisa que é muito importante eu falar, que hoje eu vivo essa liberdade de poder, graças a Deus hoje eu tenho líder, se tem um pastor que eu posso chegar, falar, criticar, claro, sempre com amor, com educação, com respeito, de chegar e falar assim, isso eu acho legal, isso eu não acho legal, e ok, a pessoa pode concordar, pode não concordar, pode me ouvir e seguir uma recomendação, ou ouvir, não seguir essa recomendação, que eu também não tenho, não sou dono da verdade, mas hoje eu vivo isso de poder chegar e falar, eu acho que poderia ser assim, poderia ser assim, e ser ouvido e não ser, vamos lá, retaliado, vamos dizer assim, uma palavra que já aconteceu muito. E aí com relação ao que tu falou, eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao que eu passo para minha filha, o que eu ensino para ela, o que ela vê de mim, de mim e da minha esposa, o que eu e minha esposa passamos para minha filha, e uma das coisas que eu vejo de muito importante, e aí eu vejo assim, eu fico triste quando eu vejo até amigos, que por causa desses motivos, por causa dessas coisas, se afastaram da igreja, porque a maioria dos motivos das pessoas se afastaram da igreja, hoje, infelizmente, é essa relação, essa relação religiosa, principalmente com liderança, a maioria das pessoas que eu conheço, que hoje não vão na igreja, elas não vão por causa de líderes, e eu fico muito triste assim, quando eu vejo amigos que hoje têm filhos, né, e eles não estão indo na igreja, estão criando os filhos sem ter essa experiência, porque apesar de tudo, de todos os problemas que a gente relatou, e esses problemas que a gente relatou, eles existem porque somos pessoas, e a partir do momento que eu erro, o meu líder também pode errar, verdade, né, e aí, apesar de tudo isso, não existe lugar melhor para criar os filhos do que na igreja, e aí a gente tem que ter maturidade para ensinar os filhos a lidar com esses problemas, com esses problemas, essas situações, com maturidade cristã, mas, você criar os filhos longe da igreja, então, assim, apesar de que a gente fala, né, dessas situações que a gente passou com líderes e com liderança, tudo, mas quanta coisa boa a gente passou dentro da igreja, né, quanta coisa boa, porque o ser humano tem a tendência a lembrar mais das coisas ruins que machucam, porque geram marcas, né, essas coisas ruins, elas geram marcas, e quanta coisa boa, né, quantos bons líderes que a gente teve, né, exemplos, pessoas que nos ensinaram, nos aconselharam, né, quantos bons pastores que a gente teve, que nos ensinaram, que nos aconselharam, que nos foram exemplos, né, nos ajudaram, e aí eu tenho essa preocupação de que a minha filha me veja e veja a minha esposa envolvida com a igreja, que seja natural, então, hoje é natural para ela me ver lá na igreja, ministrando e tocando, e na semana passada, fazia muito tempo que eu não tocava, que eu apenas tocava guitarra, e aí teve um guitarrista que não pôde tocar, e eu fui tocar para cobrir esse guitarrista, e aí a minha filha estava lá embaixo, sabia que eu estava lá, porque eu tinha que ensaiar tudo, e perguntando para a Ju, bom, onde é que está o papai? Ela, assim, ele está lá em cima, aí ela olhou para a Ju, que estranho, aí a Ju para ela, por que, filha? Porque ele está sempre ali no meio, hoje ele não está ali no meio, porque ela já está acostumada a me ver ali no meio, conduzindo a igreja à adoração, então, para ela, é normal ver o pai ali na frente, conduzindo a igreja, para ela é o que o pai faz na igreja, né, e eu quero que ela cresça, olhando para mim, e como ela já faz isso, fala que quando ela crescer, ela vai, ela que vai conduzir, ela que vai estar lá na frente, ela que vai cantar, né, e aí vem toda essa questão de produção musical, que eu acredito que, eu não quero, eu não quero espelhar nela nenhuma, nada, nenhum sonho meu, então, assim, ah, porque, eu gostaria que a minha filha vivesse tais coisas que eu não consegui viver, não, eu quero que ela viva o que Deus tem para ela, amém, né, e, se ela ir para esse lado musical, por exemplo, que eu acredito que naturalmente ela vai, eu vou poder proporcionar para ela coisas que eu não tive, então, eu vou poder proporcionar para ela um conhecimento musical que hoje eu tenho, que ela, que eu não tive ninguém para passar isso para mim, né, então, essa habilidade de produção, então, amanhã, amanhã depois ela vai, ela está cantando e, e compondo, se for, se isso for algo de Deus para ela, é, eu vou ter a capacidade de produzi-la, se for o caso, né, mas eu tenho uma preocupação, mas eu quero que ela viva as experiências dela com Deus, e não que ela viva as minhas experiências, as coisas que eu gostaria de viver, se essas coisas, se for de Deus para ela viver essas coisas, eu estou, eu estou aqui para ajudá-la, né, estou aqui para facilitar algumas, algumas, algumas situações, mas, ela vai ter que viver as experiências dela, e para isso, ela, eu preciso ser apenas um bom exemplo, eu não preciso, não preciso ditar os caminhos dela, eu preciso apenas mostrar os caminhos que eu estou seguindo, para que, ela mesmo vai tomar a decisão dela de seguir esses bons caminhos, a palavra de Deus já diz que, ensina a criança o caminho que ela levantar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar, e, e é isso, é, ensinar, é isso que eu quero passar, então, eu tenho essa preocupação, com a, com a minha filha, eu tenho essa preocupação com, com a minha esposa, de, 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 apesar de que, que muitas coisas que, às vezes, eu não estou satisfeito, ou estou triste, chateado, que é normal a gente passar por essas situações, muitas vezes eu, eu acabo, é, tendo ela como uma pessoa que eu posso conversar sobre, sobre isso e tal, mas, mesmo assim, eu quero que ela veja que eu, que eu, que eu amo isso que, que, que eu, que eu faço, e, e que ela também, queira cada vez mais fazer, e, e, e estar envolvida com isso, né, e que, as pessoas que, que hoje eu lidero, principalmente os mais jovens, porque, o, apesar, apesar de que eu posso sim influenciar as pessoas, que são mais velhas, mesmo mais velhas que eu, ou que tem mais ou menos a mesma idade que eu, posso se influenciar positivamente, mas eu penso muito nos mais jovens, sabe, aqueles meninos de 20 anos, é, que, quando, porque a, a, a forma que eu lidero hoje é reflexo dos meus líderes, tantos, tantos bons, quanto os ruins, é reflexo, é, então, quando, eu tenho, eu tenho o sentimento, assim, de, que quando alguém que eu ajudei, liderei, vir a se tornar um líder, que, possa lembrar de como eu conduzo as coisas, é, com um olhar positivo, não para fazer igual a mim, porque, eu não quero líderes, não quero formar pessoas que façam as coisas igual a mim, eu, 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 eu quero formar pessoas que possam olhar para o que eu faço, é, sugar o que é bom, melhorar o que é mais ou menos, e tirar o que é ruim, para ir formar uma nova liderança, esse é um grande problema que eu vejo em muitos líderes, que eles querem formar pessoas iguais a elas, não quero formar pessoas iguais a mim, quero formar pessoas melhores do que eu, que consigam olhar para mim, ver os meus erros e remover, e ver as minhas qualidades e executar. É isso aí. E aí, E aí